Xigubo é uma obra do escritor moçambicano José Craverinha, composta de poesias de identidade, de revolta contra exploração, opressão e de reivindicação sócio-histórica, e dos respectivos valores culturais, esses inalienáveis, de um povo e ou de uma nação. Uma obra que se tornou um legado ao povo moçambicano. Neste vídeo, vamos fazer análise de alguns textos desta grandiosa obra e reviver como debater os mesmos que foram considerados uma arma de libertação. Continue assistindo ao vídeo para mais detalhes desta grandiosa obra. Bom dia, amantes da literatura e, em especial, da literatura moçambicana. Aqui, Zóia Jantônio Malu. Eu estou bem e espero que também estejam a passar bem o vosso momento. Hoje, trazendo mais um vídeo em torno da obra Xigubo, do escritor moçambicano José Craverinha. E vamos fazer algumas análises desses textos em sugestão. Se ainda não é inscrito deste canal ou não segue as demais redes associadas a este canal literamosa, por favor, inscreva-se, clique no gostei, ative no sino para ser notificado de novos vídeos. Isso ajuda o canal a crescer, nos conforta imensamente. E um forte obrigado aos inscritos deste canal. Vocês ajudam-me nesta árdua tarefa de trazer uma obra aproximada. Partilhe este vídeo para o maior alcance de amantes da literatura e vamos às análises desta obra poética Xigubo. Xigubo contém vários textos identitários e de libertação e, aqui, vamos abordar um destes textos, intitulado Xigubo, o mesmo que deu ao título desta obra. Depois, vamos fazer uma observação do mesmo. Passo a recitar. Xigubo, minha mãe é a África, meu irmão Zambese. Kulukumba, Kulukumba. Xigubo, estremece terra do mar e negros fundem-se ao sopro da espalapala. E negrinhos de peitos num, na sua cadência, levantam os braços para o lume da irmã lua e dançam as danças do tempo da guerra, das velhas tribos da margem do rio. Ao tan-tan do tambor, o leopardo arsueiro fugiu. E, na noite de assombrações, brisa o alucinado de vermelho, os olhos dos homens, e brisa ainda mais o fio azul do aço das catanas. Tum, 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 tam, tam. É o negro maiela, musculosos, tensos na zagaia rubra, salta o fogo da fogueira amarela e dança as danças do tempo da guerra. As velhas tribos da margem do rio. E, à noite, desflorada, abre o sexo orgasmo do tambor e a planície arde todas as luas cheias no feitiço viril da insuperstição das catanas. Tum, tum, e os negros dançam o ritmo da lua nova. Rangem os dentes na volúpia do Xigubo e provam o aço ardente das catanas ferozes na carne sangrenta da micaia grande. E as vozes rasgam o silêncio da terra, enquanto os pés batem, enquanto os tambores batem, e enquanto a planície vibra os ecos milenários, aqui, outra vez, os homens nesta terra dançam as danças do tempo da guerra, das velhas tribos juntas na margem do rio. Neste texto, José Craverinha não somente busca a libertação de um povo moçambicano, mas de toda a África que estava, na maioria, repartida em colônias. Envoca neste poema a mãe África, o rio zambese, o maior rio do país, ao deus denominado Kulukumba. Menciona a espalapala um instrumento musical para despertar o povo para o combate à libertação. Juntamente com o Shigubo, o título da obra e do texto em alusão, este instrumento simboliza os batuques da dança da guerra, que vão estremecer à terra o mato enorme da liberdade que se pretende conquistar. Exorta o abandono à passividade comum do povo e a ir às guerras. Essa intenção é bem refletida neste poema citado. Contudo, sejam guerras e olhe alegrias, essas acompanhadas de danças, claramente mencionadas em reflexo do Shigubo. Um dos elementos tradicionais e identitários moçambicanos. Passamos ao segundo texto e passo a recitar uma pequena passagem do mesmo, que busca a identidade e a liberdade de uma nação, com o título África. África Em meus lábios grossos, fermenta a farinha do sarcasmo que coloniza minha mãe África. E meus ouvidos não levam ao coração cedo, misturada com o sal dos pensamentos, a sintaxe anglo-latina de novas palavras. Amam-me com a única verdade dos seus evangelhos, a mestiça das suas miçangas e da sua pólvora, a lógica das suas rajadas de metralhador e enchem-me de sons que não sinto das canções das suas terras que não conheço. E dão-me a única permitida grandeza dos seus heróis, a glória dos seus monumentos de pedra, a sedução dos seus pornográficos Rolls Royce e a dádiva cotidiana das suas casas de paz. Ajoezam-me aos pés dos seus deuses de cabelos lisos e a minha boca dilui o abstrato. Sabor da carne de hóstias é milionésimas, circunferências, hipóteses católicas de pão. E em vez dos meus amuletos de guerra de leopardo, vende-me a sua desinfetante bênção, a vergonha de uma certidão de filho de pai incógnito. Neste poema, revolta-se contra a identidade imposta em substituição e repugnância da nossa, colocando os seus ídolos em nós, africanos, para abandonarmos os nossos usos e costumes. Trazendo a violência com a metralhadora e implantando a passividade com os seus deuses, inserem a sua cultura para pagarem a nossa. Essa é a revolta massiva encontrada nos textos em Xigú. Não somente a questão da substituição dos deuses a serem glorificados. Daqui nesta obra, com detalhes explicados. Essa é uma obra que merece um estudo profundo e difícil de esgotar num vídeo igual a este. Melhor, sendo uma obra de educação nacional. A literatura revive sempre que as obras são lidas. Por isso, convido-o a ter acesso ao livro e lê-lo por completo para ter mais detalhes. Antes de ter podido ajudar, e obrigado pela sua atenção, comente abaixo nos comentários, coloque alguma pergunta ou alguma sugestão em torno desta obra. Inscreva-se e siga o canal. Vemo-nos na próxima sexta-feira. Tchau.